Um desejo que parecia distante agora é realidade. Jaqueline, mãe de Tatiane, sempre acreditou que a inclusão era possível e fez tudo o que pôde para ver a filha alfabetizada através do ensino regular. Hoje, a adolescente de 19 anos está no terceiro ano do ensino médio da escola doutora Alcides Mosconi. Sempre na escola pública. Eu sempre acreditei e sempre boto fé na escola pública, principalmente a institucional, que é a regular, que aceita o aluno, que trabalha, que batalha pelo seu aluno. Não tenho nada contra escola especial, nunca tive. Temos as professoras AEEs, que são as atendentes de educação especial, que fazem um trabalho magnífico. Existem grupos que debatem esse trabalho. É necessário, mas para algumas crianças, para alguns adolescentes, para outros não. No caso da Tatiane, não houve essa necessidade, porque ela conseguiu se comprometer com ela mesma. Ela conseguiu aprender. Assim como qualquer jovem, Tatiane também tem o sonho de cursar a universidade. A boa notícia é que ela terá essa chance. Prestou o vestibular de uma universidade de Espírito Santo do Pinhal e vai fazer gastronomia. Na opinião da estudante, a prova não estava difícil. Para mim não, para mim estava tudo fácil. Porque as matérias que eu geralmente aprendi no SIDES, estava fácil. Quem não sabia, estava difícil. E não estudaram. De acordo com a mãe Jaqueline, o maior obstáculo não foi passar no vestibular, mas sim superar preconceitos. Ela conta que inscreveu a filha em sete universidades diferentes. E apenas uma demonstrou interesse em conhecer Tatiane. Toda vez que terminava a entrevista, perguntava, e a Tatiane, vocês não querem conhecer? Ah, não há necessidade, porque talvez ela nem faça o vestibular, né? De repente, a gente dá um jeitinho aqui, a inclusão é uma forma de se ver a vida. Quando eu fui à Uni Pinhal, eu telefonei, disse que havia feito a inscrição dela, que eu estava fazendo, inclusive. Só que eu estava com dúvidas de como que eu colocaria a deficiência, porque não havia nem síndrome de Down e eu não posso caracterizar como deficiência cognitiva. Me indicaram que eu colocasse, que era uma pessoa com necessidades especiais, e ficou. Só que entraram em contato, e a pró-reitoria, no caso a professora Valéria Torres, quis conversar conosco, nós fomos. Foi a única que recebeu a Tatiane e conversou com ela, não comigo. No ano passado, eles tiveram casos de dislexia, e esse ano me parece que foi só a Tatiane, só que ela conversou com a Tatiane, e explicou. O vestibular dela seria igual ao de todo mundo, com a redação como nota de corte, não faria diferença, seriam 50 questões como todas, e foi. Eu prestei o vestibular também, estava muito difícil. Essas conquistas vão de encontro com as propostas da inclusão, trazendo segurança aos pais e credibilidade aos portadores de deficiência intelectual e múltipla. Vale lembrar que o sucesso na escola e na vida depende muito das famílias, e isso não apenas para as crianças com síndrome de Down. Jaqueline acredita no desempenho da filha, tanto que vai acompanhá-la nesse próximo desafio. Provavelmente. Já fiz a minha inscrição e a dela, a nossa matrícula está feita. Existe uma doença que não tem cura e nunca vai ter, se chama preconceito. Não é nem um pré-conceito. O pré-conceito já é, já nasce impregnado. Agora, o preconceito é uma doença sem cura. Por mais que aceitem a síndrome de Down, por mais que aceitem a deficiência, por mais que achem bonitinho, sempre vai ter aquele que vai achar que pode tudo. Então, nós temos um certo receio, temos mesmo, de soltá-la. Não é que eu esteja prendendo, não é que eu queira monitorar, não é nada disso. O que nós queremos é que as pessoas entendam que elas têm os mesmos direitos dos outros. E como eu já estou mexendo com chocolate, estou fazendo minhas artes culinárias, para mim, gastronomia, que é o que ela escolheu, é também uma boa escolha para fazer. Tatiane vai concluir o ensino médio. No ano que vem, em fevereiro, já inicia a vida de universitária. E mesmo antes de começar o curso, tem planos para quando se formar. Escolheu gastronomia para trabalhar com o segmento de buffet. Com o buffet, tem que abrir restaurante, sem restaurante, não tem como abrir. Ah, estou gostando, sim. Eu gosto é bem gente, que eu não conheço. Que eu já conheço, geralmente não vou esquecer.